Salve, salve galera, salve, salve molecada, olhando de volta, trazendo pra vocês mais um mod, hoje estamos trazendo um modzão de acessórios para o DAF XG e XG+, é isso aí, vocês estão ligados que o DAFzão é bem escasso de acessórios, então isso vai trazer muitos acessórios bacanas, vou estar aqui mostrando pra vocês, em um desses dois caminhos, eu escolhi o XG+, mas também tem para o XG, beleza gente? Quero agradecer sua presença e convidar você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal, aciona o sininho, vem fazer parte da nossa família, beleza? Beleza? Fica à vontade, participe do nosso sorteio e não esqueça, aciona o sininho, participe do nosso sorteio, se inscreva-se aqui no canal e nos ajude a crescer, você vai estar aí contribuindo com o crescimento do canal. Pessoal, esse mod aqui tá na versão V2, ele é tanto para 1.42, também pra você que tá na 1.43, beleza? Os créditos é do Blade 1974, tranquilo gente? Olha só. Então, bora lá mostrar pra vocês o máximo possível aqui, então lá, aqui, normal, aqui, já começa a mostrar tudo que tiver com essa tarja laranja e escrito que é para o XG e XG+, XG+, é o addon V2, aquele marca 1.42, mas segundo o criador, é para 1.43 também, pessoal, vou estar deixando uma lista de tudo que foi adicionado nesse pack, tá? Tudo vai estar pra vocês. Nem vou deixar outros mods no descritivo, não, apenas o link desse download e mais as informações, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você já vai ter as opções de chassi, né gente? Vai escolher o chassi que você gosta mais, beleza? Aí aqui você vai ver que é normal do jogo, aqui é normal do jogo, aqui é normal do jogo, aqui não tem nenhuma skin, tá gente? Nenhuma, 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 tá? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A gente não vai adicionar nada, a gente apenas vai estar mostrando, tá? Aí você vai vir aqui, aqui o bicho pega. Então, tem um monte aqui pra gente mostrar, né gente? Vamos começar por esse de cima aqui, vamos tentar mostrar o máximo possível, aqui é normal. Aí você vai vendo, ó, aqui já é, ó, olha o monte de coisa que dá pra adicionar. Aí você vai definindo o que você quer, aonde você quer. Então, aqui já viram que tem um monte de coisa. Aqui também já temos coisas diferentes, ó. Bem legal, né cara? Olha isso, gente, ó. Sensacional. Como eu disse, eu não vou estar adicionando, apenas mostrando pra vocês, tá? Aqui você sabe que você vai poder pôr algumas, algumas luzes, né, se for, se for liberado. Aqui você também vai ter, ó, adesivos. Aí você vai vendo tudo que você quer, né gente? Aqui também, ó, tem uns adesivos da, da AF ali também, ó. Tá bom? Eu vou tentar mostrar o máximo possível pra vocês, tá bom gente? Aqui vai ser a mesma coisa, o mesmo adesivo do lado de lá pro lado de cá. Aqui também, olha aqui, ó, aquelas grades bacana. Essa da da AF aqui, bacana, hein? Quer dizer, escrito da AF, né? Olha essa daqui que top, ó, chique do bacana. Vamos mostrar isso aqui. Ó, legal. Então, tudo que tiver, olha que legal isso aqui, ó. Contorno laranja, combinando com a cor do caminhão, muito bacana. Aqui também, olha, mano, olha essa daqui que linda, gente, olha isso. Sensacional. Olha essa daqui, gostei disso aqui também, hein? Gente, o da AF vai ficar muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Ó, mais aqui, pra combinar, né, cara? Fazer o conjunto, né? Como eu disse, eu não vou estar adicionando, estou apenas mostrando. Olha aqui o farolzinho amarelo, lanterna amarela, né? Aqui embaixo também. Nossa, que legal esse daqui, hein, gente? Que legal. Bom, aqui já mostramos. Aqui também vai ter a opção do farol, deixar amarelo. Aqui também, ó, 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 ó. Um monte de coisa, gente. Claro que aqui não, pneu não, é óbvio que não. O que é isso aqui? Aqui é onde? Deve ser lá dentro, pra gente olhar. Aqui as cornetas normais do jogo. Aqui é a normal do jogo. Ó, ó, gente. Esse friso aqui, cromado, é lindo, né? Olha isso, gente. Olha cada coisa bonita aqui, né? Ó. Se você não quiser com a câmera, você pode colocar o farol, o farol, o retrovisor ali. Show de bola, galera. Show de bola, ó. Ó. Top demais, né? Olha isso. Nossa, gente, olha. Muito legal mesmo, né? Muito legal mesmo. Ó. Ó, que show de bola. Aqui também, ó. 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 Chique do bacana, né, galerinha? Espero que a gente consiga mostrar tudo aqui. Vamos ver dentro. Dentro. Vamos ver dentro. Eu acho que esse aqui a gente tá mexendo lá no... Aqui é normal. Aqui, ó. Vamos ter algumas cortinas, ó. Acho que aqui vai fazer o mesmo procedimento daquela que a gente mostrou, né? Vai fechar. Vai fechar. Tá aberto aqui. Olha aqui. Aí vem, vem um adesivo aqui. Ó. Que legal, gente. Olha. Aqui você também vai ter normal. Normal. Vamos ver aqui o que adicionou. E aqui é normal do jogo. Gente, muito legal esse packzão. É um único arquivo, tá? Você vai fazer a extração. É. Vai ser um único arquivo. E aí você configura o seu DAF do jeito que você gostar. É mais uma dica do canal Claudio Gamer Oficial. Eu espero ter mostrado tudo aqui, né, gente? Eu acho que eu consegui mostrar tudo, né? Um pouquinho, pelo menos, o máximo possível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esquece. Não é inscrito no canal. Inscreva-se. Acione o sininho. Deixa o like. E compartilha. Beleza, beleza, gente? Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal Claudio Gamer Oficial. E fui, meus queridos.